A crítica, querem desnobar, querendo acampar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O seu ator é pro lado de lá Rondeiras não há pra nos impedir Você não se ama, mas se acaba de Você não se ama, mas se acaba de Ainda, ei! Você não se ama, mas se acaba de Segura! Ainda, ei! Paulo da Silva, mais uma vez, por favor Sérgio Carlos Beleu Sérgio Salles E aí, pra todos vocês, um abraço muito grande São Fred Ferreira, São Paulo, encantado, está aqui Muito obrigado, até a próxima Muitos abraços pra vocês Muitos abraços Obrigado. Obrigado.